Posso perguntar uma coisa? Quem tá com cartinha da banda B, BCP, pode habilitar na Telcentra? Pode, só trazer o formulário da BCP totalmente preenchido, SIG, a IG, a Telcentra faz habilitação pra você. E você pode escolher o aparelho que você tem toda a linha de aparelhos digitais. Todas as marcas digitais, Gradiente, Nokia, Motorola, Aerox, tem todos os digitais à pronta entrega. Agora, te fazer uma pergunta legal pra você, pessoal que tá em casa, deve estar também pensando nisso que eu conheci agora. Porque você tem toda a experiência de 15 anos, você tá aqui no mercado com toda a infraestrutura, com as meninas, pessoal super treinado, certo? Agora, o que sai mais hoje? A BCP tá vindo mais forte? A banda B tá mais forte que a banda A? Ou você continua até o center? Como é que tá? Vai ter que abrir aqui o mercado pra competição um pouquinho. Mas como é que tá o teu mercado? Os dois mercados estão fortes, tá? Os dois mercados. A Telest tá com uma previsão de soltar 150 mil cartas até setembro. Então, se você fez inscrição em 97, já pode antecipar, comprar seu aparelho. E se você já tem a linha, quer trocar pro mais publicado, esse é o momento. Aceita o seu usado como parte de pagamento na troca por acessórios. E se você recebeu a cartinha da BCP, que é a banda B, também vai funcionar muito bem. A Telcente tem acessórios e todos os aparelhos também, em duas vezes sem juros. Então a pessoa não precisa se preocupar. Ou banda B, ou banda A. Ou linhas convencionais também. Ou pager da PGNest. Ou pra quem quer trocar uma linha convencional por celular, ou celular por convencional, tudo na Telcente. Faz isso também? Faz. E se tiver com a cartinha da banda B? Aí não. Aí a gente vende os aparelhos, todos os acessórios, faz a habilitação e você vai pagar até seis vezes fixa. Tá legal. Olha, são três endereços pra você. Pessoa especializada pra te atender e todo esse tempo e toda essa experiência. Então, qualquer dúvida, é só ligar aqui, não é? A Avenida do Jamariz, número 27, esquina com a Avenida Iguapuera, na Rua do Palace, 531-1000. Aqui abre todos os dias até as oito da noite e sábados e domingos até as seis da tarde. Ou na Faria Lima, 816-7488 ou no Centro Presarial, 3741-3400. Lá tem horário de especial, não tem? Da 7h30 a 5h30 da manhã. Telcente, o seu futuro celular está aqui. Vem. Vem.